Meus amigos, chegou a hora de nós almoçar. Aqui tem mais um peixinho que eu não mostrei para vocês. Agora, depois a gente vai dar o seu, que está achando o peixinho. A carne já assou aqui no sítio da roça. E mais uma mulher, vamos comer. Depois a gente vai dar para vocês, para as pessoas mexerem ali. Vamos sentar aqui e vamos comer. Que lindo. Rapaz, essa cadeira caiu. Vamos comer. Hum, ouvido? Vamos lá, gente. Vamos almoçar com a gente. Eu fiz a saladinha, gente. Eu estava aqui assando a carne. Não deu tempo. Mais importante, eu faço uma saladinha para a gente comer. Essa barriguinha de burro e tal, ué? Está uma delícia, meu irmão. Minha mãe, minha mãe. Está uma benção, viu? Olha. Show de bola. Marriguinha, ó. Marriguinha, ó. Que ponto. Ele vai ser aí, vai ser aí. Viu gente? Dia é o vermelho. Precidando de um lar. Eu tenho gostado dessa coisinha linda. Um dia em contato com a gente Tem um cachorro muito bonito Cachorro viajante E morro Um cachorro muito bonito E a gente tem que interessar por eles Bônus no sal também Educados Jogaram os bichinhos E os bichinhos vão vir lá Por um posto que já tem a mora Quatro gatos Dez galinhas Sucozinho gelado aqui na roça Na jarra mesmo Maravilhado Não pode, já demos o seu É isso aí meus irmãos Só mostrando pra vocês aqui o nosso almoço aqui hoje na roça Finalizando aqui esse vídeo de hoje Um abraço Olá meus amigos Aqui o peixinho assando Aqui nós estamos almoçando Estamos comendo A mulher está aqui Eu estou aqui Vou comer e terminar de almoçar Mais um pouquinho aqui o fogo pra vocês verem Tá bom meus amigos? Aqui é mais um domingo aqui O nosso almoço aqui na roça, né mulher? Aqui estamos almoçando pra vocês Nós fomos lá embaixo Pegamos a lenha, fizemos aqui o fogo Compramos a carne Preparamos, temperamos Fizemos fogo Acendemos Fizemos Assamos Agora estamos almoçando E estamos compartilhando aqui o nosso domingo com vocês, tá bom? No lar, na casa Onde vocês estiverem Tinha todos vocês um domingo abençoado E amanhã é uma segunda-feira Semana Santa Na vida de cada um, né mulher? Pra todos Pra todos Um abraço Fica com Deus Jesus te ama E eu também Deus abençoe cada um de vocês Olha o que ficou vermelhinho Bem assadinho Não esqueça de assistir os nossos vídeos Compartilhar com os amigos Se inscrever no nosso canal Deixar com o joinha Vamos que vamos Deixa o joinha aí Beijo pra todos, gente Fui Aqui, ó O peixezinho Assado Na brasa Falou, meus irmãos Um abraço Amo vocês Jesus te ama E eu também Fui